Boas pessoal, começando aqui o vídeo aqui novamente do nosso amigo Sound Machine, Double Sound Machine, recomeçando na verdade, e já de imediato aqui, já abrindo um dos tape decks, eu tinha apanhado no primeiro, na verdade eu não tinha apanhado, eu só esqueci de como funcionava, como abria, não é tão difícil, ele tem que ser cauteloso, tem umas travinhas aqui no canto, quando vocês forem puxar isso daqui, o segredo é essa travinha aqui, vamos ver, começar por esse lado, tem uma trava aqui, e empurrar para baixo, na verdade você começa daqui, tem uma trava desse lado, você aperta, empurra para cá e você já tira esse daqui desse lado, esse outro daqui vem também na sequência, é bem fácil, não sei se eu expliquei isso no outro, mas é assim, ele é dificinho, mas é chato, só é chato, tem que tomar cuidado, e está tudo certo, ele está aqui, está com marcas de graxa do tempo, vai limpar tudo, já quebrei um pedacinho aqui, eu acho que eu vou ter que quebrar ela para sair, para tirar, vamos ver como vai fazer aqui, e era aquilo ela mesmo, ó, a branquinha, ó, é, se vocês olharem, deixa eu ver aqui se eu consigo ativar a lanterna, ó, ó, ela é, ela é 3D, foi feita impressão 3D essa, eu vou manter, porque a outra minha, ela é feita de, a que eu tenho aqui do Philips Sound Machine, que eu comprei para o Philips Sound Machine também, que é a mesma desse, eu já comprei duas, na verdade, para esse carinha aqui, que é o próximo da lista, e ela é barulhentinha, tá, por quê? Porque o material dela é mais duro, né, ela não é com base em cera, e aí ela é mais duro, ela é mais, é, mais, menos barulhento, é mais barulhenta, né, só que a de cera a gente sabe, é essa aqui, ó, essa de cera, ela é menos barulhenta, mas olha o que que acontece, tá, e todas as outras são plásticas, tá vendo? Essas aqui que são as piores, não sei por que que eles não mantiveram tudo, isso foi, isso foi pensado, tá, eles colocaram essas peças aqui, que são peças de muito atrito e que elas ficam constantemente em contato, né, elas fazem barulho, então acho que essa daqui é a principal do play e essas duas do rewind e do forward, né, então elas são peças, assim, que quando ativam faz barulho mesmo, o Sound Machine eu vejo que faz mesmo, e esse daqui não vai ser diferente, pelo menos no forward e no rewind, mas no play eu percebi que essa aqui que é feita com impressão 3D, não sei que material é esse de impressão 3D, e se ele presta por muito tempo, mas vamos testar, vamos tentar manter ele aí, ele não faz barulho, quando tá o play, o Sound Machine e meio o outro, e você ouve ele fazendo um tem, 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 esse daqui não, então a, 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 essa engrenagem do play, ela é mais silenciosa mesmo, tá, vamos ver, vamos seguir o vídeo aí, vamos, acho que essa vez vai ser mais tranquilo, né, acredito eu que vai ser mais tranquilo, vamos seguindo aqui, eu vou ter que, isso daqui não vai dar pra tirar tão fácil, eu acho que eu vou quebrar esses caras aí, não, né, vou quebrar e vou tirando e não vou deixar sujar, e depois eu vou limpar isso aqui e lubrificar de novo, vamos lá, apenas aqui um registro rápido, é, as engrenagens são essas, essa é do FC310-320, tá, ele é uma, se não me engano, eu vou colocar aí no vídeo, mas eu acho que essa daqui é de 3 milímetros e essa é de 2,5 ou 2, alguma coisa assim, não é, você tem que comprar duas dessas, tá, e aqui eu até faço a propaganda que essa vez eu comprei no Odison, é esse aqui, é Odison eletrônica, o número é esse, mas eu pedi pelo, pelo Mercado Livre, porque a Molde Plast não me respondeu essa vez, então eu não sei se eles estão trabalhando mais com isso, é, é, outra vez no vídeo do Som de Machina eu indiquei a Molde Plast, mas essa vez eu vou indicar o Odison aqui, que ele que respondeu aí no Mercado Livre, eu comprei, né, e eu comprei o modelo, vou botar aqui também o que eu comprei lá do Mercado Livre, é uma outra máquina, que não é nem FC320, mas pelo que eu vi é o mesmo, é a mesma coisa, porque eu medi pelo, por aqui, pelo, pelo diâmetro aqui da, da, da engrenagem, acho que esse daqui é 3 milímetros, eu vou colocar no vídeo aqui, eu não lembro mais, tá, mas eu vou colocar, tá, então provavelmente na edição já vai estar aparecendo agora o vídeo aqui, então eu tive que comprar uma dessa daqui, uma que é de 3 milímetros e outra é um parzinho, pode até ser que exista algum modelo que venda o par 2, né, um par que é de 3 milímetros e 3 milímetros, mais eu não achei, eu segui, é, no mesmo molde que eu fiz o Odison do Machine e comprei duas, vai sobrar a pequenininha, a pequenininha eu vou guardar pra uso futuro pra alguma outra coisa, caso precise, não vai perder, então eu vou colocar duas, ó, uma aqui e as duas grandes, elas entram aqui, eu já até limpei, ó, tá vendo, já até tirei, aqui, ó, tudo quebrado, não é que foi tirando, ele foi quebrando, né, só até forte, teve uma que tava forte e não, eu tive que quebrar ela mesmo, mas a hora que eu mexi numa outra parte dela, ela rachou já, então ela não ia prestar muito tempo, então é colocar as duas grandes aí, tá, elas cabem ali de boa, tranquilo, e é isso aí, segue o vídeo aí, vamos lá, nem tudo são flores, o primeiro B.O., esse modelo que eu falei pra vocês, que eu já coloquei na tela aí, quantos milímetros ele é, infelizmente, na verdade nem tanto, ó, se você olhar, ó, ele tem que funcionar assim, ó, tá funcionando, tá aqui, ó, tá conectado, mas ele não tá, assim, tá muito, se você olhar, ó, tá funcionando, mas ele tá muito em cima, tanto é, que eu não consigo empurrar, eles têm que ficar lá pra baixo, as duas têm que ficar pra baixo, ficar no mesmo nível, eu não tô conseguindo deixar ela no mesmo nível, as engrenagens no mesmo nível, porque essa daqui, elas são muito grandes, ó, tá uma esbarrando muito na outra, e aí ela não entra, mas, ó, ele vai funcionar, vai funcionar, se você quiser comprar esse, dá, porque aqui você vai botar uma travinha aqui em cima e ele não vai subir, então vai funcionar, só que, assim, eu não sei se vai aumentar o ruído, de verdade, eu não sei, na hora de andar com a, ou se vai diminuir a vida útil da própria dentinho, porque eles estão muito em cima, tá vendo, eles só estão encostando aqui, ó, basicamente, deixa eu ver, se dá pra ver, não dá, mas basicamente, ó, tá um em cima do outro, tá só encostando, tá meio lateral, eu tô sentindo aqui, ó, praticamente essa, essa engrenagem tá toda em cima dessa daqui, elas têm que ficar no mesmo nível, então não tá funcionando, tá funcionando, tá, mas eu acho que, eu não sei se vai ficar bom a longo prazo, né, e se isso daí vai danificar, e, puxa, e ela tem que ser um pouquinho menor, e eu medi, porque eu tenho duas da época do Sound Machine, eu guardei, na época eu comprei, né, pra guardar, justamente pra aquele FC 320, eu comprei pra ele, eu falei já vou deixar, porque eu não sei quando, até quando isso daqui vai tá, e eu comprei, ela é um, realmente, se você pegar e olhar, ela é um milimetrozinho, pouquinha coisa menor, e essa pouquinha coisa menor tá fazendo toda a diferença aqui, vai funcionar, eu acho que vai, tá, esse modelo que eu já coloquei na tela, pode funcionar sim, não, já funcionou, se você olhar aqui, ó, tá rodando, ele tá, só que a longo prazo, eu não sei se isso daqui vai ser bom, eu achava que elas tinham que ficar no mesmo nível, assim, tipo aqui, ó, as duas estão no mesmo nível, ó, beleza, essas aqui não estão, tá, ela tá encostando uma na outra, só que tá uma mais em cima da outra, ela tá pegando meio que, com o tempo talvez ela vai desgastando, ela vai entrando aí, não sei, mas eu acho que não vai ficar bom, acho que pode até estragar a médio prazo, a longo prazo, eu não vou fazer isso, o que que eu vou fazer? Como eu tenho, comprei tudo pra FC 320 há dois anos atrás, na época do Sound Machine, eu já me adiantei, eu sou meio assim, eu já sei que o projeto, eu já me adianto dez passos pra frente, e eu comprei, e eu já fiz um teste aqui um pouco rápido, eu vi que essas que eu comprei, novas que eu comprei, essas aqui, ela combinada com essa daqui que é um pouquinho menor, fica perfeito, e como eu tenho quatro, né, eu tenho quatro, tenho dois de cada aí, eu acho que vai funcionar, tá, eu acho que vai funcionar sim, então eu vou fazer o seguinte, né, eu já tenho aqui, deixa eu ver, isso, eu tenho, tenho, eu vou fazer uma combinação aqui, vou combinar duas novas com duas velhas, tá, e vamos ver o jogo que vai dar, eu acho que vai dar certinho, porque como elas estão aqui, pode ser que funcione eu fazer essa combinação, e aí vai dar também pro meu 320, né, vou contar aqui o número de coisa, porque eu tô achando que tá faltando, viu, eu comprei a mais, mas sei lá, eu acho que tá faltando, vamos ver, vamos lá, bom, vamos lá, vamos ver isso aí, segue o vídeo aí, eu já mostro na sequência como que ficou a combinada com a velha e a nova. boa, pessoal, volta aqui de novo, lá, é, agora sim, eu troquei, mas eu vou falar pra vocês aqui, tá, de verdade, agora, é, eu fiz alteração entre, alternei entre um jogo e outro, eu tô achando o seguinte, não é nem achando, tá, como o, é, eu acho que pode ser isso mesmo, talvez até controle de qualidade, viu, porque, o que que acontece, essa peça aqui, a do Odisson, a meia, tá com uma etiqueta 6375, as minhas antigas de dois anos atrás também estão com 6375, então eu tô achando que tem alguma coisa ali, que é, é algum controle, sei lá, que é a peça, é o número da peça mesmo, e eu tô achando que é controle de qualidade, pô, a fabricação, né, cara, não sei se é, se o pessoal fabrica isso daqui com muita precisão, e eu acho que entre, entre uma e outra veio, faltou uma precisão aí, viu, né, acho que tá faltando, tá, tá impreciso o processo deles de fabricação, aí ficou um pouquinho maior, mas agora que eu alternei uma com a dele mesmo, é, 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 não, não, eu alternei com a antiga, é verdade, eu alternei duas, as duas antigas, não sei, fiquei na dúvida agora de comprar isso daí, porque, aí, ó, agora foi, certinho, eu, ou vou repensar aqui, ou, 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 vou olhar o modelo mesmo, vou optar pelo FC 320, porque lá no vídeo, lá no, no, na, na descrição da peça, não, não falava 320, 320, mas eu peguei pela medida, eu tinha medido antes essa do 320 que eu tinha antiga, e tinha dado mais ou menos o mesmo, a mesma medida, mas, sei lá, né, agora fiquei na dúvida se eu compro mais um 7, porque eu acho que eu vou precisar pro 320, mais um, mas aí eu posso comprar, né, eu vou precisar de mais um, ó, vai sobrar, vai faltar, mais dois, na verdade, esse é do meu antigo, eu só tinha, eu não tinha o número suficiente, aqui eu tenho as do Play, mas eu não tenho as do, do Rewind aqui, ó, bom, vamos ver, né, segue aí o vídeo aí, funcionou. Para aqueles que perderam o primeiro vídeo, a fabricação da, daquela, da travinha, que eu vou botar aqui em cima, né, eu vou botar uma travinha, quem viu no Sound Machine, eu usei uma peça de plástico que eu tirei daqui, ó, dedo, é o mesmo, mesmo, é o mesmo lugar, eu cortei aqui no Sound Machine 1, cortei mais um pedacinho aqui pro Double, e eu cortei esse plástico aqui, ó, flexível, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer um furinho no meio dele, com essa broquinha aqui, eu nem sei o tamanho dela, mas é uma broca pequena, de olho vocês batam o olho aí, né, quando vocês virem aí, pode ser feito até com preguinho, mas eu vou fazer com a furadeirinha, funcionou, né, na primeira, vai, vamos usar a mesma técnica aqui na segunda, e boa, vamos lá, aí, como ficou, aqui, ó, assim, ó, deixa eu ver aqui, aí, ó, eu vou cortar agora em formato quadrado ali, e encaixar, aqui, deve entrar aqui, assim, aqui no meio, vou mostrar aí, peraí, olha aí, como ficou, aqui, ó, a pecinha, ficou uma trava, né, os dois já estão com a trava, agora sim, ó, tá vendo, eles estão no mesmo nível, agora com a travinha, os dois estão, já tá lubrificado, agora lubrificar o resto e fechar esse lado aqui, foi, vai faltar esse outro aqui, vamos lá, boas, fechado, é, lubrifiquei aqui com uma graxa azul aqui, onde tem, onde passa, eu fiz isso no outro som do machine, aqui, geralmente, onde passa, aqui, ó, esse mecanismo aqui, onde ele, aqui, ó, ele anda, onde ele desliza, é bom passar, porque ajuda, né, motor, né, essa engrenagem aqui, ela, na verdade, essas engrenagens, elas são tudo nesse mecanismo aqui, então, elas tracionam tudo, é uma engenharia, até falei no outro vídeo lá do Philips, cara, a engenharia que eles fizeram pra fazer a tecla, só pra tecla aparecer eletrônica, não é eletrônica, eu achava que era eletrônico isso, tipo, era um clique no botão, eu sabia que alguns Sony Soft Touch eram eletrônicos, você clicava, o motor subia, era, era tudo controlado eletronicamente, não é o caso desses, é 100% mecânico, a engenharia pra fazer parecer eletrônico é tão fabulosa que, olha, vou falar pra vocês, hein, complicado, mas aqui eu tô, já vi um erro aqui de montagem, vou ter que ajustar, até bom que eu vi o vídeo, eu ia fechar, mas tem um erro aqui, vamos lá, mas tá tudo certo, o resto tá tudo ok, vamos ajustar, né, tem que passar aqui, ó, como eu ia passar uma, aqui uma graxa aqui, já vi, tirei a graxa branca, eu prefiro a graxa, eu tinha, eu tinha colocado a graxa branca, mas aí eu falei, não, vou na azul, porque ela fica mais, ela some, né, mais, né, a branca, ela ficou meio pastosa, meio amarelada aqui, é melhor pra no futuro, se você for olhar, você sabe que tem graxa velha, mas no primeiro momento, é pra sumir, não sei bem que vai sumido, quando entrar a tampa aqui na frente, isso daqui vai ser tudo escondido, então, tanto faz, a branca ou a azul ou qualquer outra cor, todas elas são de lítio, eu já pesquisei isso na internet, qual a diferença da graxa branca? Nenhuma, é só a cor, né, às vezes você usa pra, depende da aplicação, você vai usar num mecanismo onde tem peças brancas, você pode usar branca, olha, aqui nesse caso tem mais preta, então, tô usando azul, ou poderia ser uma outra cor, não sei, acho que tem laranja também, sei lá, é só aplicação, né, é só aplicação mesmo do local onde, talvez pra caracterizar, pra esconder, não sei, estética, sei lá, mas não é, não tem diferença nenhuma, vamos lá, é, pessoal, vamos lá, parece que está avançando, está avançando, está avançando bem, deixa eu tirar umas coisas aqui pra poder sentar e mostrar melhor, é, desconsidere isso aqui, vamos ver no final, acho que eu vou fazer um outro desse, vamos ver, mas aqui, encaixes perfeitos, vou mostrar aqui, o play sempre funcionou, porque não é o problema, está vendo? E também, ele é, ele é, barulhentinho também, tá, ele é menos do que o outro, mas ainda é. Uma coisa aqui, que vocês não se assustem, é o rewind, é barulhento mesmo, aqui, ó, e ele, quando não tem fita, ele dá um inject aqui, ó, e o forward, parece que não está funcionando, né, ó, eu achava que era algum pane, mas esses mecanismos, deixa eu até ver o outro, era esse que não funcionava, né, vamos ver, aí, ó, é esse que era o pior, mas vamos lá, esse aqui funcionava, mas, ó, o forward, ó, parece até que ele vai e trava, mas eu acho que é assim mesmo, é o mecanismo desse, acho que até no outro eu assustei isso, falei, ah, não está funcionando, mas ele só vai com fita, porque eu acho que é uma proteção, ele anda um pouquinho e para, até para não gastar o mecanismo, não sei, vamos ver aqui, ó, fazer melhor aqui, ó, quando a gente fechar, isso daqui vai tudo se resolver, tá, eita, estou filmando, mas tá, deve ter ficado tudo bagunçado a filmar, vamos ver depois, ó, ó, ele vai, ó, está vendo? E vai até o fim, eu vou ver lá no final se ele, ele para, porque ele tem uma parte do mecanismo que ele ejeta, vamos ver, eu também já não estou querendo exigir muito do mecanismo antigo, se bem que ele não tem problema, tá, não tem defeito nenhum, trocando agora as engrenagens, vai de boa, vamos esperar aqui, ó, vamos ver se ele, o forward, ele para, acho que ele tem que dar um stop aqui, se não me engano, ele faz isso, mas, sei lá, olha, o rewind também faz isso, olha, está meio que falhando, ó, falhou, ah, lá, é que a fita está ruim, eu acho, a fita está pesada, eu acho, eu vou pegar uma outra depois, mas eu vou testar ainda, tá, nada está concluído nisso aqui, eu estou achando que, olha lá, eu estou achando que ainda não ficou bom, aqui, ó, está vendo? Estou achando que tem uma falha ali, alguma coisa que está falhando, o rewind está indo, mas o forward, ó, ele falha, ó, sei lá, eu vou ver aqui, eu vou rever aqui, se tem algo aqui que possa estar acontecendo, né, vamos ver, boa, agora, bom, acho que o mecanismo 1 está ok, né, eu testei o forward, não deu mais a travada, eu acho que é, 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 mecanismo, é testar ele bastante, eu limpei superficial, tirei a poeira também, está à noite agora, então amanhã, quando eu terminar esse outro aqui, eu vou dar uma limpeza geral, vou lubrificar os pontos onde eu não consegui enxergar e deve funcionar, tá, é, 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 eu acredito que é mais, é, falta de uso, as rodando, as engrenagens novas devem estar se acomodando, tá, então, e eu fiz aqui, também foi aquela coisa, eu misturei, né, uma um pouquinho maior com uma um pouquinho menor, melhor, então, não sei se foi isso aí, acho que não, né, acho que, é, é, começou a funcionar bem agora, então, eu acredito que foi mais devido a, é, uso mesmo, vou lubrificar mais coisas amanhã, eu vou dar mais uma limpa aqui, eu limpei a poeira onde eu consegui ver, atrás também limpei, vou limpar esse outro aqui, amanhã vai ser dia também, eu vou dar uma, é, é, tem até farelo de, de, de mecanismo de, de engrenagem lá, então pode até ser esses farelos aí que ainda estão presos aí no mecanismo, eu vou dar uma limpa geral, né, diferente do outro som de machine onde eu desmontei ele maior, mas, esse eu desmontei menos, ó, aquele outro eu desmontei aqui, eu achava, eu precisava, achei que eu precisava desmontar aqui, não precisava esse daqui, né, esse mecanismo aqui, é, dos botões, mas aquele foi um aprendizado, aprendi tudo que tinha pra aprender naquele, esse eu já sei que é maneiro, assim, você vai mais na manha, só tem que trocar as engrenagens vezes mesmo, lubrificar os pontos certos, né, não cometer as falhas que eu já cometi nesse e no outro também, como o eject, vamos ver, e, e, aí eu vou, eu vou seguir aqui com o vídeo amanhã, a gente termina essa primeira parte, tá bem tranquilo, aparentemente, é, sem imprevistos aqui, né, só esse do forward aí, mas eu acredito que é mais, é, 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 é do tempo mesmo, é fazer o mecanismo rodar, eu acho que aquele outro do Sound Machine 1, também foi a mesma coisa, ele, ele teve um momentozinho, assim, de adaptação, aí a engrenagem começou a, 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 a engatar, e, aí, nunca mais falhou, nunca mais falhou, né, então ele tá ótimo, ali, eu uso, eu ouço MP3 com ele direto, ali, ele, ali, ó eu ouço MP3, eu comprei aqueles playback, aquelas fitas que você coloca aí, dá pra usar bluetooth então sempre eu ouço ali nele, quando eu posso, né, ali tá fechado, como tá fechada aqui a porta aqui, por causa dessa caixa do Sound Machine, ele tá parado por enquanto, mas a semana que vem quando tudo der certo nesse Sound Machine, é, a gente, eu vou, eu vou voltar a usar, né, vamos lá, mas falta chão ainda nesse, tá, falta chão ainda, tem muita coisa, fora os tape decks, né, eu tô documentando melhor esse aqui, pra vocês ficarem mais espertos aí, e pegar um negócio mais mastigado, o outro também tá, né, mas os vídeos estão maiores, esse aqui vai ser mais curtinho, vamos lá, opa, pessoal, vamos lá, é, aproveitando aqui o o vídeo, eu fiz um super corte, tá, eu já, não fazia sentido eu mostrar abrindo, nem nada, então eu já coloquei aqui as engrenagens, fechei, lubrifiquei, ainda tá com alguma poeira aqui em cima, eu vou dar uma limpa nele, igual fiz nesse, vou limpar ele o máximo que eu puder, é, já ficou certinho, o play já funcionava, né, ó, ó, esse lado era o lado, o outro que tava funcionando, mas a, a, a engrenagem, ela tava menos pior, e aí funcionava, mas ela ia estragar, essa daqui não, já não estava funcionando, o rewind está ok, ele não funcionou a primeira vez, assim, é, é, deu aquele mesmo problema do outro fast forward do outro lado, porque ele, a, a engrenagem ainda tava, é, se, se acomodando, e o forward também, está com a mesma coisa, ó, tá vendo, ó, ele não tá andando, ó, eu tenho que dar umas empurradinhas aqui, eu sinto que ele tá travado, alguma coisa, é do mecanismo, ele deve tá, a rodana, a rodana não, a engrenagem ainda deve tá se acomodando, mas não só isso, né, é, eu vou ter que dar umas mexidas nele, talvez uma lubrificada, alguma coisa aí, porque eu dei uma limpeza nesse outro, ó, ontem ele tava assim também, ó, já deixei ele rodando, ó, limpei, arrumei, a engrenagem meio que acomodou, e aí funcionou direitinho, tá vendo, é, vou tentar engraxar mais alguns pontos aqui, que talvez possa ajudar, e aí, ó, tá bom, esse lado também tá sofrendo do mesmo mal, ó, tá vendo, mesmo, mesma coisa, eu vou dar uma limpeza aqui, vou ver o que pode tá pegando, vou regular o que falta, limpar o que falta, e aí a gente já, é, eu faço um outro último corte aqui, pra mostrar essa engrenagem também operacional 100%, e é isso, não tem muito mais o que fazer aqui, eu fiz um super corte desse aqui, eu não coloquei nada, eu trabalhando nele, porque não fazia sentido, é, é, é tão, ficou tão repetitivo o processo, e não tem nada demais agora, eu ia só gravar se tivesse, se eu tivesse descoberto alguma coisa muito fora, mas não tá, não foi o caso, graças a Deus, tá tudo certo aqui, então, amanhã eu faço mais um cortezinho de 5 minutos, e praticamente, a parte mecânica desse Sound Machine estará 100%, e aí a gente foca na mecânica, na eletrônica, bom, segue o vídeo aí, boa galera, é isso aí, só o último corte aqui desse tape deck, ó, já tá uns 10 minutos assim, então, o forward, da mesma forma como esse aqui tava, é, com aquele problema de andar, parava, andava, parava, é mais a acomodação da, do mecanismo, e eu acho que faz tempo que ele não mandava, limpeza, limpei o que eu consegui aqui, né, então, é mais essa sequência aí, mas o fato é que agora funcionou, e vamos que vamos, é isso aí, boa pessoal, segue aqui o último corte desse vídeo, conforme prometido, hoje é 25, feliz Natal a todos aí, né, é, olha aí, ó, esse é o, a cabeça apagadora, que é um mal de todos os Philips Sound Machine, assim, ele é uma cabeça apagadora aqui, que provavelmente, muito provavelmente, o magnético afunda, né, aqui a parte magnética deve afundar, olha lá, ela lá no fundo ali, ó, e ela é mantida por cola aqui embaixo, tá, então, muito provavelmente, ela desce, vai descendo com o tempo, a cola vai desfazendo por ação do tempo, ou por causa do calor, não sei, e ela começa a, a ficar aqui, ó, meio pastosa, e a cabeça estraga, né, isso daqui não é desse, não é exclusividade desse Sound Machine Double, né, o Sound Machine 1, desse vídeo, esse carinha aqui, ó, vocês viram o vídeo, e, e, quando eu troquei essa cabeça, tava igualzinho a essa, exatamente a mesma coisa, a cola, é, 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 é uma qualidade aqui, que eu não sei, que que, qual que foi a da época, então, é, troquei, fácil, bem fácil, né, a única coisa mais difícil foi tirar essa cola aqui, o parafuso tava colado com essa cola aqui, ela tava endurecida, mas aí, é, é, você pega uma chavinha pequena aqui, dessas assim, ó, vai raspando a cola, ela sai, né, usa uma chave maior pra dar uma, um tranco de tirar o parafuso, e vai embora, né, ó, o ruidinho aí do, da, da, da engrenagem, ó, ela tem ruído, eu acho que ela, ela tem, né, mas ela é menor do que da outra, isso é fato, então, segue aqui, esse é o nosso vídeo, de conclusão, desse tipo, desse trabalho, dessa, da, 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 aqui do, da engrenagem, né, da parte mecânica, vamos ainda dar uma geral, antes do fim, dar uma limpeza de poeira, outras coisas, né, e o próximo passo aqui, vai ser trabalhar nos potenciômetros, outras coisas, coisa que não aconteceu no outro Maltzone Machine, porque ele tem pouco potenciômetro, é dois potenciômetros só, dois, dois, acho que é dois mesmo, e, aqui, os dois deles estavam muito bons, eu ainda passei o limpo a contato ainda assim, mas esses daqui, ao contrário, daqui, eles não estão bons, eles estão muito falhando, estão cocheados, não sei qual é a dele, entendeu? Acredito que vai ser um vídeo mais light, na próxima, no próximo vídeo, que eu vou, eu vou trazer aqui para vocês, eu estou guardando ele, mas, porque eu vou ter que pedir, é, é, um conjunto aí de capacitores, eu vou ver quando que eu vou poder, primeiro eu vou ter que separar aqui quais são, e aí eu vou comprar, então, deve demorar um tempo ainda, uma semana ou duas, mas nesse inteirinho aqui, esse carinha aqui, ele vai estar sendo feito já, e aí eu faço um vídeo sobre ele, sobre o que deu isso aqui, né, tomara que seja só limpa contato, eu não tenho que dessoldar eles e desmontar cada um desses aí, e limpando um a um, acho que não vai ser, mas vamos ver, então, segue aí, é, agradeço aí os inscritos do canal, quem não se inscreveu aí, se inscreve, né, eu tô seguindo, eu nunca pedi antes de inscrever no canal, porque é um canal experimental, assim, para mim, eu vou postando esporadicamente, obviamente, é, o que eu gosto de fazer aqui, e, tranquilo, quem, quem se identificasse, se inscrevia nele, né, mas agora, como tem muitos vídeos de categorias diferentes, é, se inscreve aí, dá um like no vídeo aí, e isso daí é importante para eu pegar a estatística aqui, e ir avançando nos projetos, né, tem projeto aqui que ele tá em andamento, mas ele tá meio parado devido a mais o tempo, relevância também, não só relevância, porque eu quero terminar mesmo, né, mas, de repente, eles entram no topo da fila aí, né, pra, de acordo com o feedback que eu tenho de vocês, então, quem curtir aí, se inscreve aí, dá uma força para a gente conseguir ir fazendo mais coisas, né, e ir procurando mais novos projetos, mini projetos para fazer aí, isso aí, boa, falou!